Fala rapaziada da Matilha Monte do Soares, Jorginho e Enzo estão na área, se embora para mais um vídeo, né filho? Fala, fala galera Monte Soares, fala aqui, fala aqui, fala galera Monte Soares. Ela é do Monte Soares. Rapaziada, Jorginho e Enzo estão aqui para gravar mais um vídeo, chegando aqui Galac e Diel também. Não, não. Então deixa aí pessoal, logo seu like, por gentileza. Você que não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação, você que já está inscrito, ative também o sininho de notificação para estar recebendo tudo que a gente posta no YouTube. O YouTube está informando vocês, tá? Não pude os comerciais para estar fortalecendo o canal, deixa o comercial rolar. Pessoal, como que é incrível, como que é incrível. A gente mostrou os filhotinhos do F1 que a gente fez aqui, né? Vocês viram no vídeo os filhotinhos. Olha lá aqui. Não. Os filhotinhos tudo saudável no... Tudo saudável no vídeo, vocês viram aí. Velho. Nilton não queria mostrar. Luizão não queria mostrar. Magu falou para não mostrar. No mesmo dia que a gente mostra uns filhotinhos, velho, desse mesmo dia para o outro dia, a gente perde um filhotinho. Aí eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha. Se você acha fatalidade, se você escreve fatalidade. Se você acha que é olho gordo, acredito nesse negócio de inveja, você escreve aí olho gordo. Diz aí o que você acha, que eu fico sem entender. Fico sem entender, porque é complicado, cara. É complicado, é complicado. Eu gosto de mostrar tudo, eu fico mostrando tudo. E é merda atrás de merda. Acho que agora eu vou começar a andar um passo na frente de vocês. Quando eu estiver mostrando alguma coisa, aquilo já aconteceu um tempo. Entendeu? Acho que eu vou começar a fazer assim. Não vou deixar de mostrar, só que eu vou esperar um pouco. Na hora que eu mostrar, aquilo já está... Já estou um passo à frente daquilo. Entendeu? Aquilo já aconteceu um tempo, porque está complicado, velho. Está complicado. Perdemos um filhotinho dessa linha que não podia perder. Os filhotinhos muito homogêneos, muito parrudos. Todo mundo viu. Então, negócio difícil. Difícil de entender. Foge da inteligência humana. Vou soltar aí, pelo menos a minha, né? Vou soltar o vídeo para vocês, tá? Estamos na reta final da rifa. É só até domingo da semana que vai ser o sorteio. Então, você olha aqui, entra em contato e participe que vai perder. Essa é a primeira e última que a gente faz. Mas fala aí, Magu, o que você manda? Acho que ele foi na rua. Por quê? O que houve? Magu ali, rapaziada? Magu, acho que tem vergonha de vídeo, não tem, Magu? Acho que tem vergonha de vídeo, não tem? Então, rapaziada, é isso aí. É complicado, tá? Então, você participa da rifa, botei aí. Porque acho que é a primeira e última. Dá muita mão de obra. Eu fiz porque o pessoal pede, 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 pede. Para ter oportunidade de estar participando. Para ter, pelo menos, a chance de ter um dog que não tem condição de comprar. Então, é isso aí. Fechamento em tife, com pintada de ilusteroide, pintada de berzila. Dogzinho fenomenal. Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, cara. Tá barrando vários dog dos irmãos dele. Um desenhozinho muito lindo. Bem camelote mesmo, muito bacana. Então, vamos lá. Vamos lá. É pancada, tá de pancada que a gente chega a ficar anestesiado, tá? Acabamos de perder o merda num dia. Aí no outro perde um filhotinho que a gente acabou de mostrar, a ninhada. Mostramos a ninhada e perdemos o filhote. Doideira. A gente acaba ficando meio frio, meio anestesiado e sem entender. Mas vamos tocando o barco, mesmo do jeito que tá. Tá, não fica a deriva não. Vamos tocar essa bodega sem saber a direção. Vambora. Solta a vinheta, Jorginho, meu editor. Taca-lhe pau! Fala, rapaziada da Matilha, Monte do Soares. O Jorginho e o Luizão estão na área. Se embora pra mais um vídeo. Deixa logo o seu like, por favor, no início desse vídeo. Você que não tá inscrito, aperta no botão de inscrever. Ele tá embarcando na espaçonave Monte Soares junto com nós. E tá viajando sobre esse mundo de sinofilia. Pessoal, como que é incrível. Como que é incrível. O Jorginho tenta ser o mais transparente possível. Porque tudo que é nosso não pertence a nós, mas pertence a Deus. Mas como que é incrível. A gente mostrou ontem. O que o senhor tá trabalhando? A gente mostrou ontem o vídeo dos filhotes. Conta a vontade de algumas pessoas. Eu sei que querem o nosso bem. Fala pra não mostrar e tal. Segura, Jorginho, segura. Porque inveja é fogo. Não mostra não. Calma e tal. Mas Jorginho, como tem esse jeito de querer mostrar tudo. Transparência em primeiro lugar. Eu gosto de compartilhar com vocês as nossas vitórias. Essa é a grande verdade. Eu gosto. Porque eu sei que vocês gostam de bicho. Então eu sei que vocês gostam de ver. De vivenciar aquilo junto com a gente. Só que eu sei também que o ser humano é podre. Que a maioria não fica satisfeita, cara. A maioria vê um negócio legal no quintal do outro. Fica com raiva, com inveja. Um sentimento que eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo, cara. Não entendo. Porra, se nasce no quintal do meu vizinho, alguma coisa fora do comum. Sabe o que eu faço, cara? Eu vou querer, se for macho, eu vou querer usar esse cachorro nas minhas fêmeas. Entendeu? Eu vou querer ir lá ver o cachorro, conhecer. Que é gostoso, né? Você vê um animal bonito. Se for uma fêmea, eu vou querer comprar um filhote dela. É assim que pra mim funciona, entendeu? Mas agora, eu não fico com raiva que o cara tá com um negócio melhor que o meu. Eu não fico querendo aquele animal pra mim. Eu não cutuco o cara pra poder vender. Se colocar, venda um bicho que, porra, eu fico doido. Se eu tiver condição de comprar, eu vou comprar. Mas eu não fico gorando, querendo comer o quintal. Chateado que eu não consigo fazer. Enfim, por isso que não entra na minha cabeça e eu acabo mostrando tudo. Aí ontem a gente mostrou os filhotes, cara. Ontem a gente mostrou os filhotes. E, porra, no mesmo dia que a gente mostrou, perdemos um filhotinho. Perdemos um filhotinho da Alfa. Vocês viram que os filhotes todos saudáveis. Perdemos um filhotinho da Alfa. E pra não, pra, e pra piorar ainda mais, um Merle que a gente adquiriu pra tá fazendo um trabalho essa semana, né? E a gente ia ter que começar o trabalho, né? Trazer essa coloração pra nossa, essa pelagem pra nossa criação. Um filhotinho que a gente ia mostrar e tal. Cara, amanheceu morto também, velho. O negócio foi tão forte. Cachorinho saudável, fazendo cocô durinho. Tudo certinho. alegre, de noite, furar com o meu filho e... Rapaz, perdemos dois cachorros numa tacada só, velho. Na mesma madrugada. Dois cachorros numa tacada só, dois filhotes, uma coisa incrível. Incrível mesmo. Então, dá medo, cara. Assusta Jorginho, dá medo. É brabo. Loucura, loucura, loucura. Vou até soltar um vídeo aí. A gente até filmou enterrando o Merizinho, o outro, mas de madrugada. O Luizão já enterrou, né? Antes não vai ficar esperando a gente chegar a todo mundo. Mas acompanha aí, acompanha aí e veja a veracidade das coisas. Coisa de louco, incrível. Vou filmar aqui agora pra vocês verem o churotinho, ó. Um, dois, três, quatro. Tem um aqui, ó. Mamando na pomba dela. Espeço, cotoco forte pra caramba, cara. Outrozinho aqui. Tá cansado. Não tá dormindo, tá? Tá dormindo. Seis, tá vendo? Eram sete. Pode olhar no vídeo que eram sete. Tá morrendo um machinho aí. Então é isso aí, pessoal. Coisa de doido. Tristeza, mas que loucura. Aí eu tenho que escutar, né? Os porros de Nilton, de Luizão, de Natália. Falando que não era pra mostrar que... É... A inveja mata tudo que vira dito popular, ditado popular, é verdade. E eu não me atentei pra isso. A inveja mata. Toma cuidado pra não te contagiar. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Segue no vídeo aí. Acompanhe pra você dar uma olhada. Tá? Valeu. E eu fui. Vamos lá. Fala, Luizão. Solta o gogó. O que você acha? Fala a verdade. Vai. Pode falar. Só fala mesmo. Eu também acho, galera. Acha que não pode publicar o vídeo. Tem que esperar um pouco, uns 15 dias, pra publicar. Porque tem muita gente que joga a palavra contrária. Eu não sou evangélico não, mas já fui. Eu sei como é que é. Sempre tem inveja, olho grande. Não pega na gente, que são saudáveis. Mas pega nos filhotes, pega no cachorro. Os bichos mais sensíveis, né? Os bichos mais sensíveis. Mas eles que nasceram agora, tem pouco tempo. Quantos dias? Fazer 15 dias. Domingo que vem. Domingo que vem, faz 15 dias. E eles são sensíveis. Segunda, na verdade, né? Faz 15 dias. E eles são sensíveis. Estão fazendo uma semana, né? Estão fazendo uma semana. Fez uma semana ontem? Eu acho que foi, velho. Faz 15 dias, semana que vem. E eles são sensíveis. Não pega na gente, pega neles. Quando eu cheguei agora do canil, fui lá embaixo. 20 minutos que eu deixei, encontrei o filhote morto. Aí eu falo, ó, Eduardo, não publica agora não. Espera um pouco. Porque sempre acontece isso. Todas as publicações que vai publicar, no outro dia seguinte, o filhote morto. E é isso. É. Esse é o meu esclarecimento aí. Que sapafo aí, né, José? Que dá tristeza. Começando na segunda-feira, com o filhote morto, dá tristeza. E o outro no canil que você chegou lá, morto de nada? De nada. E nove horas da noite eu estive no canil lá, nove horas, o bichinho saudável, correndo. Aí chega no domingo de manhã, o bichinho morto. Quando eu cheguei, todo mundo veio na grade falar. Falar em modo de dizer, como cumprimentar de manhã. Quando não vi ele, eu falei, o bicho tá morto. E infelizmente já tava no pano aí, enrolei ele no pano lá pra esperar o bicho acordar, pra mostrar, né, o tempo chegar, pra ver. E assim, pai, é uma luta. Às vezes a pessoa falar, é mole criar, criar. Mas quando chega essa hora assim, ó, quero ver. Dá até tristeza, desânimo. O muro cai. Mas assim, pai, a vida continua. Então, deixo o meu esclarecimento aí, um bom dia a todos, pra dia, valeu. Então é isso aí, rapaziada, é o que o Luizão fala. A gente acaba superando, né, somos, acho que o ser mais forte que tem, o ser humano. Mas os animais são muito sensíveis, são muito frágeis. E... Vai deixar ali ou vai deixar no meio? É verdade. Não, 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 vamos deixar lá, vamos tirar ela. Não é dó. Porque eu tô com isso daí, eles começaram a subir e derrubar, entendeu? Porque já tão parrudinho já. Então é isso aí, pessoal. Fica aí, fica aí, que o vídeo não acabou, não. Acompanha aí. Vamos ver. Ó, pessoal, e aqui é tudo limpinho, ó. Maternidade tudo limpinha, a caixa lá. Cadeira aqui, que a gente fica tomando conta, enquanto os bichos tão mamando, tá? Tem que botar, tem que tirar, né, o mata-mosca aí. A gente tem que colocar, a gente bota, deixa meia hora mamando e tira. Depois de três horas, que eles já tão com... Eles fizeram já cinco dias, então... Já tão com... De cinco pra dez dias. Então a gente vem e dá de três em três horas. Deixa meia hora mamando, tira. Espera dar três horas, volta, deixa meia hora mamando. Porque se deixar com ela, os bichos são muito grandes, né? Sem querer, esmaga, que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A gente não deixou rapidinho, foi lá embaixo. Cuidado dos bichos, aconteceu. Mas faz parte. Coisa incrível. Então, rapaziada, eu tô aqui com o Magu também. Outro que acha que olho grande, inveja, essas coisas, mata uns bichos. Né, Magu? Você acha, então, que pega mesmo, Magu? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Você acha que o bicho é o que? Sensível, Magu? É, ele é sensível. Então, ele inveja, olho grande. Você acha que, até a gente que vem aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? Com certeza. E a gente não nota nada, mas... Talvez a gente não nota, mas tá olhando. Os olhos, maior do que esse. Então, rapaziada, Magu também acha, rapaz, é... É todo mundo, quanto a Jorginho, todo mundo acha que... Só tem que mostrar depois mesmo que o negócio estiver muito certo, né, Magu? É, é, já... Bem grande. Bem grande. Revisão sensível. O negócio é brabo, rapaziada, é difícil, é difícil. Fico triste, né? Porque eu quero compartilhar com vocês tudo, mas... É, sempre eu tô perdendo nessa luta aí, cara. Às vezes até com as pessoas que não têm condição de ter uns animais assim como a gente tem e tal. Eu fico querendo compartilhar. Eu sei que tem pessoa de bem, pessoa que gosta de ver, de acompanhar, tudo. Mas o Jorginho tá perdendo aí no... Nessa luta, tá brabo. Rapaziada, é Luizão, é Magu, outro aqui. Nilton acha que o olho grande pega também, Nilton? Eu acho que pega. É mostrar e morrer. Com certeza, pô. Coisa de doido. Porque não é uma pessoa com o olho grande, pô. Às vezes, quantas visualizações a gente tem no YouTube, quantas mil pessoas vai, às vezes, bota o olho grande sem querer. Pense, caraca, cachorro maneiro, nunca... Às vezes pega. Magu falou que a gente tem que tomar cuidado até quem a gente traz aqui. Isso aí. Até quem traz aqui, entendeu? Então, rapazes, é todo mundo contra o Jorginho. Todo mundo acha isso e é um ditado popular, né? A inveja mata, né? Tudo que vira ditado popular acaba sendo verdade. E o animal também, quando bota alguma coisa na gente, o animal pega, né? Pra não pegar na gente, o animal que pega. Por mais a gente falou isso. É, eles são muito mais sensíveis que a gente. Então, rapazada, é isso aí, ó. 3x1. 3x1. Vão catando gente aqui. Tô perdendo o feed. Goleada, velho. Goleada. Goleada, velho. Goleada. 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 Yeah, baby. Just about to travel. Yeah, baby. Poe to bus bring... Amor.